Sempre me coloquei muitas interrogações, questões muito profundas. Quem sou eu? Por que existo? Por que existem os outros? Nascemos ou morremos a cada dia? Existirá uma resposta para todas essas perguntas? Eu aceito as verdades impostas? Como reconhecer a verdade? A resposta geral que eu mais ouvi durante toda a minha vida foi, Deus assim o quis? Estava escrito? Será? Minha busca incessante por respostas me levaram e me levam por vários caminhos. Através dos livros e técnicas, consegui fazer viagens astrais e pude me reconhecer além da matéria. Talvez fosse a chave para abrir as portas das minhas interrogações. Então vou lhes relatar uma parte da minha primeira experiência. De repente, senti-me projetada rapidamente por um cúmulo a grande velocidade. Foi uma sensação incrível. Não tenho palavras para descrever. Numa questão de segundos, senti como se tivesse viajado milhares de milhões de quilômetros, a uma velocidade vertiginosa, porém sem sentir nenhum tipo de enjoo ou mal-estar. Era um lugar incrível, que parecia retirado de um conto de fadas. Havia um rio rodeado por uma natureza belíssima, a qual não tenho palavras para descrever. Tudo, a luz, as cores, o cheiro, os sons, tudo, absolutamente tudo, era inebriante. E eu sentia tão intensamente como se fizesse parte daquilo. Respirava-se uma paz indescritível. Respirava-se uma paz indescritível. Foi então que pressenti que não estava só. Estava alguém sentado numa pedra junto da água. Senti que estava à minha espera. Era uma jovem, com cabelos compridos e totalmente brancos. Vestia uma espécie de túnica branca ajustada na cintura. O que prendia mesmo a minha atenção era o seu olhar. Um olhar tão maravilhoso que creio que jamais verei neste mundo. Tão doce, tão penetrante, tão límpido, que me transmitia uma sensação de tranquilidade e paz que jamais saberei descrever. Foi ela quem primeiro se dirigiu a mim. Pegou-me nas mãos e convidou-me a sentar-me junto dela, frente a frente. E disse-me, bem-vinda, esperava-te. E eu a mim? Se não te conheço? Ela me disse, eu a ti. Isso não interessa agora. Então perguntei, e tu quem és? Ela disse, chama-me Isolda. Iso, como me chamavas outrora? E ainda que tu não te recordes agora, conhecemos-nos desde há muito, muito tempo. Eu perguntei, que relação existe entre você e eu? E ela disse-me, considera-me tua irmã mais velha. E eu ainda retruquei. Não me lembro de ter alguma vez te conhecido. Ela disse, isso não importa agora. Aproveito o tempo para perguntar coisas importantes. Você não tinha tantas perguntas? Eu disse, sinto-me desconcertada. Este lugar é tão maravilhoso. Sinto-me tão bem aqui. É tão diferente do mundo normal. Sinto-me em paz. Tão cheia de... Não sei como exprimir. Tão cheio de amor. Porque... Não sei. Porque nunca tinha me sentido assim na vida. É tudo tão maravilhoso. Sinto vontade de chorar. Isso disse, é normal. É a tua primeira vez. A tua primeira viagem consciente aqui. Mas, por favor, aproveitemos o tempo. Põe para fora as tuas perguntas mais profundas, minha querida. E eu, disparei, não sei por onde começar. Muitas vezes sinto-me vazia. Só é... Com compreensão. Por que me acontece isso? E ela respondeu, é normal e acontece a tantas pessoas. É porque vive num mundo com muita falta de amor. De costas voltadas uns para os outros. E é verdade que se pode estar sozinho no mundo. Ainda que haja muita gente à sua volta. Porque o sentimento de solidão resulta de não se sentir amado. De não se sentir compreendido. A maioria das pessoas do seu mundo habituou-se a viver assim. Sem sentir, em solidão interior. Em ausência de amor verdadeiro. Acreditam que estão sós. Porque ainda não tomaram consciência de que todos são irmãos. Que partilham de um mesmo destino. E que precisam uns dos outros para alcançar o objetivo. E eu perguntei, qual é esse destino comum que temos que alcançar? E ela me respondeu, a verdadeira felicidade que só é possível alcançar através da evolução um amor. O amor é a única coisa que pode encher o vazio interior. Há alguma coisa em especial te inquietando? E eu disse, a questão fundamental que me atormenta constantemente é por que existo e para que? Para que nasci? Vim fazer alguma coisa? Por que não sei o que vem fazer? E Iso sorriu com doçura e disse, viesse evoluir. Então, perguntei, o que quer dizer com evoluir? Evoluir em que? E ela novamente diz, se chama evolução ao processo de transformação do egoísmo em amor. Evoluir significa aprender a amar. Você fala de evolução no amor. Porém, não é o amor que eu vejo no mundo. Por que há tanto sofrimento? Por que vivemos num mundo que tem tantas contradições? Desde o mais sublime ao mais atroz e destrutivo. Diga-me, Iso. O ódio, as guerras, a fome, a miséria, o sofrimento. Não consigo entender que sentido tem isto tudo. Tem algum sentido ou ando em busca dele e ele não existe. E com aquele olhar sereno, ela me disse, sim, tem um sentido evoluir. Todas essas calamidades de que você falou têm a mesma origem. A ausência de amor e a presença do egoísmo. Da mesma forma que a soma do egoísmo de cada pessoa pode tornar o mundo num autêntico inferno, como acontece na atualidade, quando esse egoísmo se transformar em amor, a soma do amor de cada pessoa transformará o mundo num paraíso. Depende da sua vontade converter interiormente o egoísmo em amor. E se conseguir a mudança interior, não confunda. Então o exterior, o que te rodeia, o mundo inteiro mudará como consequência lógica disso. O mundo físico em que vive existe para lhe ajudar a experimentar esse processo de transformação. É como a argila para a criança que quer aprender a moldar. Fiquei confusa. O que quer dizer com isso? Ela disse que o ser nunca deixa de existir, ou seja, é imortal. Então disparei. Queres dizer com isso que existe vida depois da morte? Ela disse sim. Na realidade, o que quero dizer é que a morte não existe. E o que se decompõe é somente o veículo que o espírito utiliza para se manifestar no plano físico. Deixe ver se entendi. Então quer dizer que o espírito, ou seja, nós, pode existir de forma independente do corpo? E ela sorrindo respondeu sim. E é isso que acontece depois da morte. O espírito separa-se completamente do corpo físico e continua a existir, a viver plenamente. Em breve voltarei com novas conversas. Eu e Isolda. Gratidão. Gratidão. Gratidão.